Grande promessa das categorias de base do Flamengo, ele colecionou uma pilha de prêmios individuais e títulos, ganhou o Brasileirão de 2009 e títulos até mesmo na Europa, tá? Mas afinal, que fim levou o Bruno Mezenga? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Bruno Ferreira Mombro Rosa, mais conhecido como Bruno Mezenga, nasceu em Niterói em agosto de 1988, o Bruno Mezenga foi lançado no time principal do Flamengo em 2005, quando tinha somente 16 anos, nos dois anos seguintes, porém, ele não voltou a ter muitas oportunidades no Mengão, tendo participado de apenas 10 jogos durante todo esse período. Depois de acabar sem espaço no time de cima do Flamengo, para a decepção da torcida, que pedia muito para que ele jogasse, ele ainda foi emprestado a Fortaleza, ao Macaé, e quando terminou seu empréstimo ao Macaé, ainda sem lugar no Flamengo, ele acabou sendo emprestado ao Queensland, um time da Austrália. O clube australiano, contudo, não cumpriu o valor estipulado no pré-contrato assinado com o jogador, o que acabou resultando na ida do Bruno Mezenga para o Odospor da Turquia. Na Turquia, o Bruno Mezenga ficou por uma temporada, e por lá, ele foi artilheiro da segunda divisão do futebol turco. Com o término do seu contrato com o Odospor, ele retornou ao Flamengo, próximo ao final de 2009, e logo a diretoria começou a se mobilizar para tentar conseguir emprestá-lo novamente para outro clube. Só que em virtude de uma queimadura no pé do Adriano, que deixou o atacante impossibilitado de jogar, surgiu uma possibilidade para o Bruno Mezenga entrar no time do Flamengo. Mesmo sem grandes atuações, sem ser o mesmo cara da base que tanto prometia, o Bruno Mezenga fez o que pôde para suprir a ausência do Adriano, e com isso ele acabou participando da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009. E cá entre nós, não é qualquer um que consegue seu substituto do Adriano Imperador e ainda assim garantir o título, não é mesmo? Em 2010, o Bruno Mezenga permaneceu no elenco do Flamengo, servindo como alternativa aos atacantes titulares, o Adriano e o outro, só o Wagner Love. Quer pouco ou quer mais? Em maio de 2010, o Flamengo emprestou o jogador ao Legia Varsovia e depois ao Estrela Vermelha, e pelos dois clubes, ele garantiu caneco, tá? Já sem contrato com o Flamengo, ele voltou ao futebol turco, onde permaneceu por seis temporadas, passando por três times da Turquia, inclusive o Odosporo, onde ele já havia jogado por empréstimo quando pertencia ao Flamengo. Ele voltou ao Brasil em 2019, jogou pelo São Caetano, passou ainda pelo Vila Nova, Ferroviária, o Goiás, e em 2022 acertou novamente com o Ferroviária, por onde ele disputou o Campeonato Paulista. O Bruno Mezenga tem 33 anos, E apesar de se esperar muito dele, ou se esperava muito dele pelo que ele prometia na base, ele teve uma carreira muito boa, passando por times e países, e encontrando seu espaço no futebol, conseguindo trabalhar com aquilo que ele ama. Além de ter um título de Campeão Brasileiro, que isso é para pouquíssimos jogadores, agora o que ele teve, que realmente é para pouquíssimos ou quase nenhum, é o prazer de jogar com o Adriano Imperador, e também ser o reserva do Adriano e receber essa responsabilidade de substituir o Didico, não é para qualquer um não, viu? Bom, mas e você? Se lembra do Bruno Mezenga? Acha que ele merecia mais chances no Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e claro, não vai esquecer também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!